A primeira igreja presbiteriana renovada de Caratinga no próximo domingo realizará um almoço beneficente. Pastor Josias falou qual é o intuito deste almoço. Nesse domingo, a partir de 11 horas, nós vamos estar servindo aqui a feijoada beneficente. Crianças até 7 anos não pagam. Vai custar R$ 9,99. O marmitex será R$ 12,00 se a pessoa necessitar. Pelo contato 999-14-4644, vai falar diretamente comigo mesmo. Gostaria de fortalecer o convite para todos estarem presentes, contribuindo, porque este trabalho beneficente, a renda, vai ser para fortalecer um trabalho que já existe nesta igreja. Nós já fizemos a exposição deste trabalho com crianças, adolescentes e jovens na Praça de Estação por dois anos, que tem por nome Celebrai, onde nós ensinamos a palavra de Deus através da música e agora nós precisamos agrariar este recurso para conquistar o som, para que possamos melhorar o que nós estamos fazendo e atender as necessidades desse projeto. Quem quiser adquirir o ingresso para participar do almoço, pode ir na igreja presbiteriana ou entrar em contato com o pastor pelo número 999-14-4644. Foi disponibilizado 200 ingressos por esse contato que eu passei anteriormente, aqui no templo da primeira igreja presbiteriana renovada, na entrada do bairro Santa Cruz, o antigo banco Cicobi, rua Deputado Dene Moreira, número 18. Você pode estar passando aqui, nós estaremos atendendo, pode comprar na hora também, estaremos esperando, aguardando para este momento especial. Pastor Josias convidou a população de Caratinga a prestigiar este momento. A população de Caratinga, eu faço três anos nessa cidade, tenho visto o coração generoso e abençoado de vocês. Nós fazemos esse convite para vocês estarem aqui conosco neste domingo. Caratinga e região, onde que chegaram essa mensagem, se sinta convidado, nosso convidado especial, eu particularmente, o pastor Josias, faço esse convite para você e sua família. Nos prestigiem como uma feijoada abençoada e abençoa a casa do Senhor.